Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à aula inaugural da turma 2021 do Programa Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, o Profepte. O Profepte é um programa em rede nacional e nós do Instituto Federal de Segipe somos uma instituição associada e temos o grande prazer de estar iniciando o ano letivo para nossa turma de alunos do curso de mestrado profissional em educação profissional e tecnológica. Este evento visa o acolhimento dos novos discentes e novas discentes do curso, buscando-se o aprofundamento das temáticas em EPT, através de palestras com estudiosos da área e relatos de experiências dos regressos. Para darmos início, nós vamos formar a nossa mesa de honra virtual, anunciando as autoridades presentes. Em tempo, nós gostaríamos de dizer que o Instituto Federal de Segipe continua entregando a sua educação pública de qualidade gratuita e comprovada socialmente. Por isso, nós queremos convidar para compor a mesa virtual de abertura deste evento a reitora do Instituto Federal de Segipe, professora Ruth Salles Gama de Andrade. Convidamos também o diretor-geral do campus, Aracaju, professor Elber Ribeiro Gama e a coordenadora local do Profepte, professora Maria Silene da Silva. Para darmos início, convidamos a coordenadora local do Profepte, Maria Silene da Silva, para dar as boas-vindas. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa aula inaugural da turma 2021 do Profepte, do Instituto Federal de Segipe. É um prazer para nós do Profepte recebermos a nossa turma 2021, uma turma que nós, desde 2019, estamos, demos início a esse processo seletivo, que conseguimos, fomos atravessados pela pandemia e conseguimos ultrapassar, chegar a uma solução de como fazer o processo seletivo, assegurando total segurança para os nossos candidatos e também de uma forma justa. E assim conseguimos chegar a essa solução e hoje estamos aqui para nos congratularmos com esse momento tão importante. Então, acolhendo toda a turma, os 24 discentes, sendo 12 servidores e 12 de ampla concorrência. Nós sabemos que o início de uma nova turma é sempre um grande desafio, né? Sempre um grande desafio para a instituição, para os docentes, para os técnicos administrativos, para todo o Instituto Federal de Segipe, todos que se unem para fazer o Profepte. O Profepte é feito por muitas mãos. Então, eu queria inicialmente agradecer a equipe local do Exame Nacional de Acesso, que é o processo seletivo do Profepte, que foi composto pelo professor Luiz Carlos Pereira e pelo professor Mário André de Freitas Farias, que foi presidente da comissão, e fez um trabalho muito competente na seleção desses candidatos que hoje estão aqui como nossos novos alunos. Gostaria de agradecer os docentes que fazem para o Profepte, os técnicos administrativos, os gestores que se unem para fazer esse curso. Nós temos trabalhado muito para buscar sempre a excelência do nosso trabalho. Só para que vocês tenham ideia, nós iniciamos a nossa primeira turma em 2017, essa é a nossa quarta turma, e até agora já foram 36 dissertações de mestrado defendidas, sendo 36 produtos educacionais disponibilizados para a nossa comunidade, e 54 alunos já qualificaram. Além disso, tivemos uma ação muito importante no ano passado de inserção social, que foi a realização do nosso primeiro seminário internacional de educação profissional e tecnológica do IFES, e a primeira mostra de produtos educacionais do Profepte, o IFES. E foi, inclusive, destaque no relatório de autoavaliação do Profepte, que foi realizado agora o primeiro seminário de autoavaliação, com os resultados dos trabalhos que o Profepte realizou desde 2017, quando ele teve início, e nós ficamos muito felizes porque tivemos o reconhecimento, né, o reconhecimento, né, do nosso trabalho como sendo importante evento de impacto na sociedade, na categoria, em sessão docente. Além de participarmos de eventos internos do IFES e de outras instituições, como do Educom, que nós participamos, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, desde 2018. Então, nós gostaríamos também de agradecer a todas essas pessoas que, juntamente conosco, fazem o Profepte. A Proreitoria de Ensino, em nome do professor Adson Santos Barreto, Proreitor de Ensino, gostaria de agradecer a Proreitoria de Pesquisa e Extensão, Proreitora, Professora Shirley Cristine Gonçalves, ao Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, o Professor Jaime José Silveira Neto. Claro, a todos os docentes que fazem o Profepte, que estamos juntos agora em mais esse desafio, que são a professora Elza Ferreira Santos, o professor Igor Adriano de Oliveira Reis, o professor José Espínola da Silva Júnior, o professor José Franco de Azevedo, o professor José Osmaros Santos, Luiz Carlos Pereira dos Santos, Marco Arrindo Amorim de Melo Nery, Maria Silene da Silva e Mário André de Freitas Soarias, Rodrigo Bozzi Ferretti, Romise Nascimento de Almeida e Sônia Pinto de Albuquerque Melo. Agradecer o diretor do Campos Área Carlos do professor Elber pelo apoio e também agradecer a reitora, que sempre tem nos apoiado, a professora Ruth, que sempre está junto com a gente aqui no Profepte. Então, desejo que nós todos tenhamos um excelente dia de evento, um excelente ano de trabalho. Obrigada. Muito bem, agradecemos as palavras da coordenadora, a professora Silene, ao tempo que convidamos para uso da palavra o diretor-geral do Campos Aracaju, o professor Elber Ribeiro Gamba. Bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Professora Ruth, magnífica reitora do Instituto Federal de Sergipe, em nome da qual eu gostaria de cumprimentar a todos os colegas, docentes e servidores administrativos do nosso instituto, a professora Silene, coordenadora do Profepte, em nome da qual eu gostaria de cumprimentar todos os docentes do Profepte, Débora, nosso intérprete de livros, Davidson, que estão presentes aqui, o professor Eliezer, que logo mais estará nos brindando com a sua fala, e aproveito para, mais uma vez, agradecê-lo de estar participando em uma atividade do IFES, para a gente é uma satisfação muito grande recebê-lo e ouvi-lo, de tamanho a sua experiência e conhecimento no que tange à criação dos institutos federais. O Profepte, para a gente, é uma alegria inenarrável, uma luta de muito tempo, da própria professora Ruth, quanto proreitora de pesquisa e extensão à época, e que tem combinado com excelentes resultados ao longo da sua instituição até os dias de hoje. Então, a quantidade de produtos educacionais que a professora Silene relata é realmente uma resposta, um resultado inequívoco do sucesso e de comprometimento do esforço coletivo, tanto da gestão, quanto de todos aqueles que fazem o Profepte, discentes, docentes e administrativos. Então, para a gente, é uma satisfação inenarrável poder estar participando de um momento como esse, em que mais uma turma inicia as suas atividades acadêmicas, vinculada ao Profepte, aqui no Instituto Federal de Sergipe. A gente tem a plena certeza e convicção do que é o mestrado, do que ele traz, do que ele proporciona, proporcionando uma formação em educação profissional e tecnológica, tanto aos profissionais da nossa rede federal, quanto ao público geral de todo o Brasil, sobretudo aí buscando aprimorar, fomentar a produção do conhecimento, o aperfeiçoamento de práticas educativas e da própria gestão escolar, enfim, o desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integram e fazem interagir saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao próprio conhecimento sistematizado. Esse é algo muito característico, muito específico do Profepte, que faz dele o sucesso que é. Então, a gente aproveita esse momento para desejar as boas-vindas a todos os alunos que iniciam suas atividades no Profepte, reiterar a disponibilidade de todos para contribuir com esse processo de formação durante todo esse tempo e desejar que tenham, consigam lograr êxito e obtenham sucesso ao final dessa caminhada, dessa sublime, dessa excelente caminhada, que é a busca do conhecimento por meio da participação das atividades acadêmicas do Profepte. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, professor Helder. Agora convidamos a magnífica reitora do Instituto Federal de Segipte, professora Ruth Salles Gama de Andrade, para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e a todos que estão aqui nos assistindo. É realmente uma grande alegria. É mais um momento de vitória. Parabenizar ao Davidson por estar aqui conosco, sempre disponível e elegante, simpático. As intérpretes Débora e Eliana, que estão sempre disponíveis a somar conosco. a todos os docentes do Instituto, de modo especial a essa equipe do mestrado, na pessoa da professora Silene, e dizer que realmente é um momento de mais uma conquista, mais uma vitória. Esse mestrado que, em rede, que é o maior do mundo, é realmente um desenho fantástico. Agradecer ao professor Helder pela fala, pela síndrome perfeita sobre o nosso mestrado. É realmente um dia de alegria. Comemorar, agradecer a todos os docentes da instituição e os outros que nos honram por estar fazendo parte desse cenário e dizer que os produtos e serviços apresentados pelo mestrado têm sido de grande valia para a instituição, para toda a sociedade. Parabenizar e agradecer ao nosso querido palestrante, o professor Eliezer Pacheco, que conhece a rede, é um grande apoiador e entusiasta. Enfim, dia de alegria, dia de conquistas, e que a gente possa continuar vibrando e fazendo e realizando esse grande trabalho dentro da rede federal e hoje de modo especial ao Instituto Federal de Sergente. Parabéns a todos e um bom dia. E aí E aí E aí E aí E aí Agradecemos as falas de todos e presença na nossa mesa de abertura, ao tempo em que vamos desfazê-la, permanecerá apenas a professora Silene, coordenadora do próprio EPT. Eu gostaria, então, de dar início à nossa aula magna, nossa aula inaugural do EPT da turma 2021, convidando o nosso palestrante, o professor Eliezer Pacheco, para fazer parte da mesa. O professor Eliezer, ele vai proferir a aula magna intitulada Identidade e Desafios dos Institutos Federais. Então, professor Eliezer, nós agradecemos muito sua presença, né, porque o senhor representa para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, é um prazer muito grande ter aqui conosco. E, apesar do senhor dispensar apresentações, eu vou ler aqui rapidamente o currículo do professor Eliezer, que ele já é muito conhecido por todos. O professor Eliezer Pacheco é graduado em História pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem mestrado na mesma área, além de especialização em ciências políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele recebeu o título de doutor honoris causa pelo Instituto Federal do Acre e atuou como secretário de Educação na Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É presidente do Instituto de Previdência, foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Foi titular da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, do Ministério da Educação e da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inclusão Social. Entre 2003 e 2004, foi secretário municipal de Educação de Porto Alegre e também foi secretário de Educação do município de Canoço e Rio Grande do Sul, entre 2013 e 2016. Então, o professor Eliezer vai conferir a palestra intitulada Identidades e Desafios dos Institutos Federais. Então, professor, muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia a todos e a todos. Eu quero, na pessoa da magnífica reitora Ruth Salles de Andrade, saudar a toda a equipe do Instituto Federal do Sergipe, particularmente na pessoa da Silene, que coordena esse mestrado, e dizer que a alegria é minha, participar de uma atividade dessa importância. Sempre me sinto muito gratificado e muito feliz quando participo de alguma atividade vinculada a algum Instituto Federal, por poder constatar ao vivo, e muitas vezes em loco, o trabalho extraordinário que essa rede faz pela educação e pelo próprio progresso social do nosso país. Entretanto, é impossível, nos dias atuais, começar qualquer atividade sem manifestarmos a nossa profunda tristeza, e, ao mesmo tempo, a nossa indignação com a existência de mais de 300 mil mortos em nosso país, causados pela pandemia, mas muito mais do que pela pandemia, causados pela omissão criminosa daqueles que tinham a tarefa de proteger a população brasileira, através da aquisição em tempo hábil de vacina para todos e para todas, e de uma orientação nacional unificada em defesa da saúde, em defesa da vida. É muito trágico para nós, brasileiros, que já fomos um país admirado, respeitado em todo o planeta. Estarmos reduzidos hoje à condição de palhas da comunidade internacional, com praticamente todos os países proibindo o acesso de brasileiros às suas fronteiras, porque o Brasil hoje é o epicentro dessa tragédia que se abate sobre todo o planeta. E se tornou, desgraçadamente, uma ameaça à saúde pública mundial e com a continuidade da política de omissão diante dessa tragédia anunciada. Então, o meu registro, porque não podemos sermos cobrados no futuro por omissos diante desse crime, esse verdadeiro genocídio que se abate sobre a população brasileira, e a nossa solidariedade também a todas as famílias, que são praticamente todas as famílias brasileiras, que já sofreram alguma perda, fruto da epidemia que se abate sobre todo o território nacional. Feito o registro, para mim, como eu dizia, é um motivo de grande satisfação falar sobre os institutos, porque a criação dos institutos e da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica é, sem dúvida alguma, a política mais ousada e ambiciosa, política pública de educação mais ousada e ambiciosa, já gestada em toda a história da educação brasileira. Não só pela grandeza, pelas dimensões dessa política, mas principalmente pela criação de novos paradigmas em educação profissional e tecnológica. Os institutos federais não são apenas uma expansão da educação profissional e tecnológica no Brasil, expansão em rede física, em aumento do orçamento para a mesma, mas se notabilizam fundamentalmente por estabelecer novos paradigmas para educação profissional e tecnológica em nosso país. Eu queria começar fazendo aqui uma citação, pode ser um pouco chato, mas eu acho que, de certa forma, esse parágrafo que está nos livros que eu publiquei, que eu acho que, de certa forma, consegue sintetizar isso que eu tentava dizer. Abre aspas. O que se propõe é uma formação contextualizada, banhada de conhecimentos, princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de caminhos de vida mais dignos. Assim, derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana, é um dos objetivos basilares dos institutos federais. Sua orientação pedagógica deve recusar o conhecimento exclusivamente enciclopédico, assentando-se no pensamento analítico, buscando uma formação profissional mais abrangente e flexível, com menos ênfase na formação para ofícios e mais na compreensão do mundo do trabalho e em uma participação qualitativamente superior nele. Esse parágrafo, de certa forma, sintetiza a concepção dos institutos federais, porque o inusitado dos institutos federais, a sua caracterização, como aquilo que Paulo Freire chamava inédito viável, está não apenas, como eu dizia, na expansão, que por si só já é impressionante, mas está porque pela primeira vez na história brasileira se cria uma rede, isto é, dezenas de campos e de institutos com características comuns e com uma missão em comum. Diferentemente da nossa tradição universitária, em que cada universidade é um mundo separado, que não dialoga entre si, no máximo alguma contribuição de três universidades. O instituto já nasce com a concepção de rede, consagrado na lei, inclusive, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, estabelecendo que eles são uma rede e que tem as linhas gerais de um projeto político-pedagógico em comum, ressalvadas, evidentemente, as características regionais e locais, mas eles têm uma característica comum e que teria como eixo norteador a formação humana integral, que não se resume ao ensino médio integrado. Evidentemente, o ensino médio integrado, ele é fundamental e ele tem que ser prioritário na atividade dos institutos federais, mas a formação humana integral, ela tem que estar presente em todos os níveis e modalidades. E essa formação humana integral, ela pressupõe a formação intelectual, a formação física, o corporal, e a formação tecnológica. essa é a questão central para os institutos federais, que, como eu dizia, tem que estar presente em todos os níveis e modalidades, inclusive, não só no ensino, mas na pesquisa e na extensão, que, por sinal, tem que estar unidos de forma indissolúvel. Ensino, pesquisa e extensão são faces, se é possível uma moeda ter três faces, mas são faces de uma mesma moeda e não atividades diferentes. O ensino, a pesquisa e a extensão tem que estar no contexto de um planejamento comum, que anteveja essas três faces. Isso, digamos, de forma, assim, muito geral e simplificada, é a essência do projeto político-pedagógico dos institutos federais e que o distinguem dentro das diferentes instituições que formam o complexo educacional brasileiro. Naturalmente, essa preocupação surge quando, de forma coletiva, isso é importante que se destaque, se constrói a lei 11.892, que consagra legalmente a base dos institutos federais. Essa é uma característica também fundamental. Muitas vezes, as pessoas tentando, quem sabe, até serem gentis comigo, dizem que eu me apresento como pai dos institutos ou coisa parecida. Não, os institutos não têm pai. Os institutos são uma obra coletiva que foi construída através do debate, não só da equipe da CETEC, que é, por sinal, uma equipe altamente qualificada, mas da equipe dirigida pelo ministro Fernando Haddad, que era quem tinha a voz principal nas definições sobre aquilo que nós vínhamos construindo. O grande desafio que se coloca nesse momento, e nós não podemos ver os institutos de uma forma isolada, nós temos que ver os institutos num momento em que o país começava a construir um caminho soberano e inclusivo, talvez pela primeira vez na história brasileira, em que o orçamento do MEC passa de 16 bilhões quando assume o presidente Lula para 96 bilhões ao longo dos primeiros quatro anos, e que chega já aí no início do governo presidente Dilma, a mais de 100 bilhões de reais, permitindo todas essas políticas fundamentais na democratização do acesso à educação profissional tecnológica e à educação superior em nosso país. São criadas nesses períodos, nesse período, 18 novas universidades federais multicampi, porque as universidades federais até então, elas se caracterizavam por ter apenas o campus na sede. O reúne que injeta bilhões de reais na rede federal, na rede de universidades já existentes, estabelece a necessidade das universidades federais serem multicampi e, pasmem, ter que abrir cursos noturnos, porque, apesar de públicas, elas não tinham cursos noturnos, com raríssimas exceções no Brasil. E o reúne triplica as vagas, ou quase triplica as vagas nas universidades federais já existentes, além, repito, das 18 novas universidades criadas. A Universidade Aberta do Brasil, através da EAD, oferta 50 mil novas vagas para professores leigos, professores que já exerciam a docência nas redes públicas, sem terem ainda a graduação. A plataforma Paulo Freire abre a possibilidade de formação para professores já em atividade também. O Ciências Sem Fronteiras abre a possibilidade de formação no exterior, através do mestrado, doutorado, sanduíche, para evitar que eles fossem não voltassem mais, para milhares de estudantes. O Enem e as políticas de quotas democratizam o acesso à universidade. Os mais antigos devem lembrar como é que era o acesso à universidade antes, era através do vestibular feito na município sede apenas da universidade. Mas não vou abdeter no exame do Enem, que foi uma parte importante do processo da democratização. O ProUni abre, em universidades privadas, cerca de um milhão de vagas para estudantes pobres e muito pobres, porque o corte de renda do ProUni é bastante baixo. Os sinais, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, estabelece um sistema moderno e sofisticado de avaliação do ensino superior, sepultando o famigerado Provão, que muitos de vocês certamente já ouviram falar. A Prova Brasil permitiu visualizar o desempenho de todas as escolas públicas do Brasil, permitindo, portanto, a elaboração de políticas de apoio a essas instituições. O Fundeb injeta 4 bilhões de reais na educação básica. E, por último, mas não menos importante, os institutos federais revolucionam a educação profissional tecnológica, criando, em três anos, 214 novas unidades naquele período. Um processo de expansão que não parou mais, chegando hoje a mais de 600, 653 aproximadamente unidades em todo o país. Então, é toda uma política de democratização do acesso, especialmente ao ensino superior, que era extremamente elitizado no Brasil. Nós nos lembramos disso. As universidades federais eram para os ricos, para a classe média alta, e os pobres cabiam às universidades privadas, de menor qualidade. Era uma inversão absolutamente perversa, essa que ocorria no Brasil. A ampliação das vagas das universidades públicas nos institutos federais e a política de cotas democratizaram de forma profunda o acesso ao ensino superior no Brasil, que mudou inclusive de composição social e de cor. Hoje, temos já uma maioria no ensino superior brasileiro de pessoas oriundas das classes mais pobres e de negros e de negras, coisa que antes evidentemente não era possível. Mas o grande desafio que se colocava para nós ao começarmos a debater isso lá no final de 2005, porque 2004, no primeiro, perdão, de 2003, no primeiro ano do governo Lula, o Ministério foi ocupado pelo ministro Cristóvão Borch que infelizmente não foi feliz. Foi um período praticamente que passou em branco. Essa equipe que fica há vários anos no Ministério da Educação e na CETEC chega no MEC em 2004 com o ministro Tarso Genro, o que explica de certa forma a minha ida para Brasília. O ministro Tarso Genro era prefeito então em Porto Alegre e eu era seu secretário de Educação e a convite dele eu fui para ser presidente do INEP mais tarde que eu passei para o CETEC. Essa equipe que tinha em Fernando Haddad o secretário executivo ela permaneceu no MEC até o segundo ano do governo Dilma quando assume mercadante aí é uma outra equipe com nuances diferentes inclusive na orientação do Ministério. Mas essa equipe começa a debater a necessidade de ter uma política de educação profissional e tecnológica no nosso país diferenciada porque os setores progressistas e de esquerda no nosso país e o MEC não era um ministério de composição como outros ministérios conjuntura obrigou a ser não o MEC eram pessoas vinculadas a um projeto progressista de esquerda ou vinculados ao Partido dos Trabalhadores ou enfim identificados com o seu projeto e o nosso grande desafio é que a própria esquerda sempre teve uma grande desconfiança e até mesmo um preconceito com a educação profissional não é para o Estado formar mão de obra para o capital podemos ver o Sistema S que faz até um bom trabalho que evidente o Sistema S tem um orçamento superior ao da CETEC muito superior ao da CETEC portanto é obrigado a ser um bom trabalho mas o Sistema S forma mão de obra para o capital e na nossa compreensão o papel do Estado é formar cidadãos e cidadãs que deverão fazer a sua opção qual o papel que ocuparão na sociedade de acordo com sua vontade e de acordo com seus talentos eu gosto sempre de citar o exemplo do José Saramago maior expressão da língua portuguesa pelo Nobel da Literatura a formação que o Saramago teve foi o Colégio Técnico Industrial de Lisboa onde ele fez o curso de desenhista industrial ele tem um livro chamado Pequenas Memórias que é um livro pequeno mesmo em que ele reproduz nesse livro o currículo que ele tinha no Colégio Técnico Industrial de Lisboa ele tinha português ele tinha francês sociologia filosofia ética e naturalmente as disciplinas específicas de desenho do céu foi essa formação integral que era o ensino médio integrado foi essa formação integral que permitiu que a humanidade tivesse o Saramago porque por mais talento que a pessoa tenha se ela não tiver os instrumentos intelectuais mínimos para potencializá-los ele não vai conseguir fazer isso aí um jogador de excelência no futebol ele jamais vai ser um craque se ele não tiver acesso a um campo de futebol desde a sua infância um campinho de futebol aliás dizem que é por causa disso que o Brasil deixou de ser uma grande potência com a urbanização do futebol urbanização os campinhos foram desaparecendo e consequentemente menos craques vão surgindo o Saramago só foi Saramago porque ele tem um ensino médio integral a humanidade perdeu o desenho industrial mas ganhou o Saramago então esse é o papel do Estado é dar ao educando a formação necessária para que ele possa ser um torneiro mecânico ou um poeta ou um filósofo ou um professor o que ele quiser de acordo com o seu talento e a sua vontade é por isso que essa separação entre educação profissional e educação geral ou humanista como quiserem ela é um instrumento de dominação de classe das classes dominantes isso é que nem a matriz aquela que era tradicional das nossas universidades que de certa forma se mantém universidade e escola técnica vinculada à universidade ou seja universidade para os filhos da elite e escola técnica para os trabalhadores filhos trabalhadores ou seja educação para os que vão mandar e educação para os que vão ser mandados educação para os que vão dominar e educação para os que vão ser dominados é isso que está por trás da separação entre educação profissional e educação geral é por isso que educação tem que ser integral e integrada e é por isso que o ensino médio integrado tem que ser a base dos campos dos institutos federais até porque em pleno século 21 em que quase a totalidade das nossas tecnologias tem de dois a cinco anos de existência e que portanto quando os nossos alunos e alunas concluírem seus estudos aquelas tecnologias com as quais trabalhamos hoje estarão em grande parte superadas o ensino enciclopédico conteudista é algo absolutamente fora de contexto tu tem que ensinar o aluno a aprender e principalmente a criar e transformar novos conhecimentos só assim ele será contemporâneo do presente e não contemporâneo do passado só assim ele sairá de uma formação seja no nível que for em condições de a partir do acúmulo que ele tem porque não vamos negar o conhecimento do passado do presente obviamente que não ele poderá dialeticamente gerar um novo conhecimento e sobre isso é importante que se diga que todo conhecimento é social não há conhecimento individual ninguém parte do zero só se ele vivesse numa ilha isolada desde o seu nascimento não toda invenção nova toda descoberta tecnológica toda revolução tecnológica é um salto de qualidade que se dá em cima do conhecimento acumulado por isso que uma das coisas talvez mais perversas do sistema capitalista é a patente é tu patentear o conhecimento é a pessoa individualmente patentear o conhecimento que na verdade ele está se apropriando de um conhecimento que vem veio sendo acumulado por gerações e ele teve seu mérito obviamente que teve seu mérito a equipe ou a instituição teve seu mérito de possibilitar o salto de qualidade porque a dialética nos ensina que a quantidade gera a qualidade nós vamos acumulando conhecimento até que num determinado momento se dá a mudança qualitativa isto é o quantitativo se transforma em qualitativo esse é o momento da descoberta esse é o momento da inovação tecnológica então eu me refiro a isso porque quando eu digo que os conhecimentos com os quais nós trabalhamos estarão possivelmente superados ao concluirmos os nossos estudos em determinado ciclo não significa que eu esteja negando a importância do conhecimento passado e presente não nós temos que ter o espírito aberto para os novos conhecimentos o Jacques Berger um filósofo francês ele diz o seguinte os espíritos são que nem paraquedas só funcionam quando abertos paraquedas fechado não serve para nada um espírito fechado não serve para nada ele tem que ser aberto porque todo conhecimento ele é revolucionário todo conhecimento ele é contestador por isso que educação conservadora é um contrasenso porque todo conhecimento novo é a negação de um conhecimento anterior tu afirma um novo conhecimento negando o anterior negando as referências que tu tem é por isso inclusive que a gente muitas vezes a gente debate os institutos federais eu pelo menos costumo fazer isso eu enfatizo muito com uma negação o instituto não é uma universidade com isso eu não estou dizendo que ele é superior ou que ele é inferior estou dizendo que ele é uma outra institucionalidade e isso é importante para afirmarmos a identidade do instituto que não é uma coisa fácil porque as referências que nós temos no Brasil e do modo geral no mundo são universidade e escola técnica são as duas referências que nós temos nós criamos uma nova que é o instituto federal que é o inédito viável que não existe nenhum outro país com essa concepção de rede com essa concepção de projeto político pedagógico comum com a possibilidade de itinerários formativos que vão lá do básico até a pós-graduação é uma outra concepção é por isso que nós temos que ter muita preocupação com a formação dos novos e das novas docentes porque hoje 90% desses entraram na rede no período posterior eles receberam a formação aonde? Na universidade dos mestrados e doutorados então é normal que eles ao chegar no instituto eles reproduzam a referência a cultura da universidade e aí é algo que é mortal para os institutos federais porque os institutos afirmam a sua identidade própria a sua missão muito específica ou eles estão fadados a desaparecer porque eles não podem ser nenhuma escola técnica melhorada nenhuma universidade piorada ele tem que se afirmar por ser uma outra proposta uma outra coisa com qualidade não é uma tarefa fácil criar o novo não é uma tarefa fácil o fácil é reproduzir aquilo que já vem sendo feito deixa eu ver quanto tempo eu já falei acho que começamos pelas nove e meia falei uns 30 minutos bom eu vou para finalizar e permitir que vocês façam perguntas se não daqui a pouco vocês vão desligar o computador eu vou mostrar para vocês vou ler para vocês de forma bem esquemática aqueles que eram os principais objetivos que são os principais objetivos dos institutos federais ao serem pensados ao serem criados e eu vejo que o Alisson coloca a importância das licenciaturas ofertadas pelos institutos federais também ter um perfil de formação diferente baseado nos princípios da politecnia da formação integral correto esse é um tema ausente nos debates dos institutos mas é um tema merece um debate específico mas quais os principais objetivos a oferta de uma educação pública democrática de qualidade gratuita que sirva de referência a outras escolas públicas especialmente no ensino médio dois através de itinerários formativos possibilitar as classes e camadas sociais historicamente excluídas a progressão desses estudos e a redução das barreiras entre os níveis e modalidades de ensino três trabalhar ensino pesquisa extensão articuladamente com a realidade socioeconômica e as necessidades do território onde está inserido quatro estabelecer através da educação democrática uma cultura democrática os institutos revolucionaram o processo eleitoral eleição direta paritária uninominal eleição para os campi isso não tem nas universidades criaram a cultura de atuação em rede que é algo revolucionário inovador também as universidades infelizmente não tem essa cultura pelo contrário tem muitas vezes disputa entre si vertebraram o ensino médio em nosso país isso é se articular com as escolas de ensino médio da sua região estabelecer vínculos com os movimentos sociais por reconhecer neles também fonte de conhecimento através da sua praxis estabelecer vínculos com as comunidades implementar a certificação de saberes não formais adquiridos ao longo da vida que é algo que infelizmente depois que nós saímos do CETEC praticamente parou que é os institutos serem certificadores de conhecimento adquiridos ao longo da vida algo que está na LDB há mais de 40 anos mas que ninguém implementa bueno isso tudo meus amigos e minhas amigas é é um desafio que se nos apresenta e é fundamental que nós tenhamos uma preocupação muito grande com a formação dos novos e das novas docentes não formação acadêmica que essa eles têm de boa qualidade bem dos melhores mestrados e doutorado do nosso país mas é formação política sobre a política pedagógica dos institutos federais no sentido de mostrar que eles têm sim uma concepção comum e inovadora que não é como as universidades cada uma por si cada uma fazendo o que achar que é mais correto fazer as universidades não tem no Brasil um projeto político pedagógico comum é uma lástima você imagina a potência que seria no Brasil essa rede boa de universidades federais especialmente de boa qualidade todas elas atuando articuladamente seria algo extraordinário e revolucionário e acredito que num governo democrático e popular em nosso país tem que ser pensado isso normalmente a corporação interna invoca autonomia universitária para não se submeter a ninguém mas acho que eles confundem autonomia com soberania soberania quem tem é a nação e mesmo assim delegada pelo povo quem é soberano de fato é o povo e que delega essa soberania à nação então não há soberania absoluta para ninguém como é que tu vai alegar que tu elege um presidente da república seja que for não estou refindo a ninguém em particular mas tu elege um presidente da república digamos o segundo turno com 160% dos votos e o programa o projeto que eventualmente esse candidato defenda não pode ser implementado na universidade porque a autonomia dita autonomia universidade não permite na verdade essa é uma questão de resistência de classe também de setores da pequena burguesia que resistem mais ou menos a democratização do acesso nós tivemos muita resistência para a implementação de todas essas políticas que eu me referi anteriormente e a resistência não foi da direita porque a direita estava desbaratada esmagada politicamente naquele período do governo Lula Lula mas foi de setores das corporações internas das universidades que resistiram bravamente você deve lembrar que houve uma greve contra o Reuni em que o Andes ocupou todas as reitorias do país todas sem exceção porque o Reuni ampliava as vagas e a acusação que queria o governo Lula queria transformar as universidades públicas em colegiões essa expressão usada porque queria passar da escandalosa média de oito alunos para o professor no Brasil nas universidades para dezesseis ao longo de dez anos que eu nem sei se chegou a dezesseis acho que nem chegou a dezesseis como também resistiram as cotas como resistiram os institutos federais então tem uma resistência que é intracórpore né que é uma pequena burguesia que consciente ou inconscientemente defende seus privilégios de classe mas eu vou encerrando minha participação inicial por aqui até porque minha garganta está falhando e ficar à disposição para nós conversarmos um pouco mais não muito mais também um pouco mais porque tenho consciência aqui das minhas limitações e as pessoas também não é fácil permanecer muito tempo na frente do computador com os filhos muitas vezes se manifestando com os cachorros latindo lá atrás né tendo que preparar o almoço essas coisas todas é um prazer ter estado aqui com vocês e agradeço mais uma vez o convite para mim sempre é uma alegria e uma honra poder partilhar as minhas ideias minhas concepções com companheiras e companheiras dos institutos federais muito obrigado nós é que agradecemos professor Eliezer ficamos muito felizes de ouvir a sua fala muito importante para nós para cada vez mais principalmente os nossos discentes que estão entrando agora os docentes também conheçam melhor os princípios fundantes dos institutos federais como uma das nossas discentes colocou aqui é muito importante conhecer a história que nos trouxe até aqui que nos fez ser hoje um instituto federal então o senhor traz muitas reflexões para a gente temos muitas perguntas aqui para passar para o senhor mas antes eu vou cumprimentar aqui o nosso chat cumprimentar os nossos alunos temos muitos alunos aqui Ingrid Fabiana Jaqueline Andrade temos também gostaria de registrar a presença do proreitor de ensino professor Alisson dos egressos Caio alunos novos como Isalete Jocelaine Susan Neide nossos egressos aqui também de Gustavo professor Francisco que é o gerente de ensino então registrar a presença Jocelaine desculpa se eu não puder registrar quando é tempo vou registrando no decorrer do tempo então vou começar com as perguntas professor para o senhor são algumas perguntas eu fiz um bloco inicial com as perguntas referentes ao impacto das novas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica para os institutos federais para a educação profissional e tecnológica certo? então vou passar logo essa desse primeiro bloco pode ser assim? certo professor? sim maravilha então veja só a primeira da professora Elza Ferreira ela pergunta seguinte em que medida as novas diretrizes da EPT o novo entre parênteses internação ensino médio afetaram a concepção de rede a concepção de politecnia tão cara aos IFES segunda pergunta é do professor Alisson como o senhor vê a manutenção do ensino médio integrado diante das novas diretrizes curriculares da EPT outra como as diretrizes curriculares da EPT impactam as novas diretrizes curriculares da EPT impactam os institutos federais essas três perguntas inicialmente bem pessoal estou me ouvindo né eu nunca sei como é que está o som aqui tá bom primeiro eu quero fazer uma opção de honestidade uma uma confissão para vocês eu não estudei com profundidade necessária as novas diretrizes portanto não vou também me aprofundar eu não estou em atividade atualmente então eu eu me dou ao luxo de selecionar mais ou menos o que eu estou lendo o que eu estou estudando mas eu quero dizer para você o seguinte a simples negação é dificilmente leva a algum lugar nessa questão da disputa política e se trata disso nós temos que ter consciência disso disso que se trata de uma disputa política uma disputa de concepção nós temos que agir mais ou menos como se age nas artes marciais você sabe que as artes marciais de um modo geral quase todas elas a base dela é aproveitar a força do adversário contra ele é por isso que permite por exemplo que nos jesuíticos o tamanho não tem muita importância os Grace família Grace que criou o jesuítico brasileiro eles faziam questão de colocar o mais franzino deles para lutar com o lutador grande para mostrar a superioridade do jesuítico sobre a força simplesmente na questão política eu diria a mesma coisa eu acho que os institutos tem autonomia suficiente primeiro para resistir as imposições as imposições desde que tem a vontade política para isso eu sempre digo que o maior problema que nós temos embora seja um problema não vamos entender mal mas não é o maior dos problemas são os governos porque os governos ficam quatro anos e vão embora nós já tivemos não os institutos que não existiam mas as universidades governos piores até dou o exemplo do Fernando Ricardo Cardoso que praticamente destruiu as universidades federais brasileiras e elas sobreviveram e renasceram com muita com muita pujança a maior ameaça aos institutos eu já vou depois entrar na questão da pergunta é a não compreensão da sua concepção e a transposição para dentro deles da concepção acadêmica não é que eu seja contra concepção acadêmica a minha vida inteira foi universidade mas para desenvolver atividades acadêmicas e academicistas existe as universidades que já tem uma tradição nisso e eu faço muito bem o desafio é desenvolver uma nova concepção que é a concepção dos institutos federais que é da formação humana integral se nós transpusermos essa concepção para dentro dos institutos eles perdem razão de ser e repito não é a culpa do jovem mestre do jovem doutor que chega no instituto com aquela concepção extremamente academicista que infelizmente essa característica da maioria dos nossos doutorados principalmente é uma concepção extremamente teoricista academicista mas não é culpa deles essa é a concepção que eles receberam mas nós temos que investir muito na formação político-pedagógica desses novos professores é isso que vai garantir a sobrevivência dos institutos e com relação às novas diretrizes nós temos que aproveitar delas aquele aspecto que enfatiza a vinculação com as escolas públicas de ensino médio principalmente do seu território e em vez deles nos impregnarem com o ensino conteudista puramente técnico nós levarmos a nossa influência de formação humana integral para essas escolas porque quando concebemos os institutos federais um dos objetivos era exatamente que no âmbito do seu território eu nem falei aqui nos fundamentos estruturantes dos institutos federais que é a verticalidade a transversalidade a territorialidade mas um dos objetivos era a participação a participação dos institutos federais vertebrando as redes públicas da sua região pelo pouco que eu li da nova lei podemos aproveitar esse aspecto para que os institutos se vinculem mais com as redes públicas porque além da concepção o que pode garantir a sobrevivência dos institutos federais assim como das universidades é a vinculação com a sociedade de seu território é uma ilusão pequeno burguesa achar que simplesmente a radicalização interna das corporações pode salvar qualquer coisa não isso para o governo não pesa absolutamente nada pode as corporações tomar o poder dentro de um campus instalar o soviete revolucionário lá isso não faz nem cócega o que garante a sobrevivência é a vinculação com a sociedade é a sociedade entender que essa instituição ela é importante para si por isso que o trabalho de extensão vinculado a pesquisa e o ensino é tão importante o campus do instituto não pode ser o seu prédio e seu terreno que está dentro dos seus muros o campo do instituto é o seu território ele tem que ter políticas que dialogue com essas populações uma das mais bem sucedidas que nós tivemos eu não sei se a situação está hoje foi o Mulheres Mil projeto maravilhoso que trabalhava com mulheres trabalhadoras não só dando formação a elas mas ajudando elas a se organizarem com marisqueiras com coletadoras de resíduos sólidos é um projeto maravilhoso com pescadores principalmente se nós queremos garantir a sobrevivência nós temos que sair dos muros do terreno e trabalharmos com o conjunto da população começando com mães pais mas também com as forças organizadas da região com os sindicatos com as centrais sindicais com os movimentos comunitários é isso que pode garantir a nossa sobrevivência e nesse sentido a relação com escolas de ensino médio da região embora tenha um outro objetivo partindo desse governo fascista nós temos naquele princípio que eu referia da luta marcial aproveitar isso e utilizar a nosso favor já conclui está sem som Silene o outro bloco de perguntas agora sobre a formação docente para a EPT como a formação a primeira como a formação docente pode ser trabalhada nos IFES aproximando-se dos princípios fundantes dos institutos federais a segunda o que fazer para estimular docentes que estão em sala de aula há muito tempo produzindo as aulas da forma que aprendeu e adotar essa visão da educação proposta pelos IFES são muitas perguntas professor vou selecionando aqui algumas talvez não dê tempo de fazer todas mas tem outra aqui ligada a essa sobre a formação também docente de servidor considerando que um dos grandes motivos ao desenvolvimento da proposta brasileira da EPT é a falta de formação específica dos servidores dos institutos federais ainda mais como se considera que somente os servidores docentes necessitam de formação específica quase se menosprezando a importância dos servidores administrativos como se analisa essa situação posso falar pode é muitas vezes as pessoas perguntam por que que foi foram incluídas as licenciaturas nos institutos federais nos institutos federais de uma educação profissional tecnológica nós temos que entender o contexto que nós vivíamos naquele momento que de certa forma continua eu não sei se estão ouvindo mas os meus cachorros estão querendo participar da aula aqui é está tudo fechado mas não adianta na época hoje até é estranho a gente falar isso né na época nós tínhamos mais de 200 mil postos de trabalhos vagos sem que tivessem trabalhadores em condições de ocupá-los porque com a revolução técnica científica tem funções que tem que ter a formação né o torno não é mais aquele torno lá na manivela hoje é no teclado do computador né então nós tínhamos na época vejam só talvez os mais novos vão achar esse cara aí está doido né mas na época era manchete comum nos jornais o que chamava de apagão da mão de obra talvez alguns se lembre apagão da mão de obra o que que era apagão de mão de obra falta de mão de obra no Brasil é incrível né hoje em dia nós pensar que há pouco tempo atrás nós tínhamos no Brasil apagão da mão de obra então eu quando falei lá na origem dos institutos eu não me referia a isso isso era importante mas tinha também na época cerca de 200 mil postos de professores vagos de química física biologia e matemática principalmente e nós vimos nos institutos a possibilidade de suprir parte dessa demanda mas principalmente a criação de um novo tipo de licenciatura porque uma coisa que caracteriza a licenciatura das universidades federais não vou falar dos particulares que eu não conheço eu sou licenciado eu sei o que é isso é o extremo teoricismo delas extremamente teóricas acadêmicas não dialogam com a realidade da escola pública que é onde 95% daqueles egressos dali vão trabalhar é na escola pública mas as licenciaturas das universidades federais de um modo geral ignoram essa realidade formam para uma educação ideal que não existe no nosso país e aí é um choque muito forte quando o jovem ou a jovem professora que hoje em dia se gradua muito jovem vai trabalhar numa escola pública que não tem nada daquilo que ela estudou nas belas aulas lá da licenciatura então nós gostaríamos que tivesse uma licenciatura mais em laboratório mais no trabalho mas eu confesso a vocês que nós saímos da CETEC sem ter podido dar continuidade a esse debate e que eu não sei se esse debate continuou posteriormente teve duas coisas que não não teve continuidade o debate como nós queríamos umas licenciaturas outro é são a o o o reconhecimento dos saberes adquiridos ao longo da vida a certificação tá que muitos nem sabem que o instituto ele pode certificar saberes tá sempre numa perspectiva da inclusão o camarada chega lá diz olha eu sou pedreiro você faz o teste ele não ele não sabe tudo tem que se complementar essa formação e aí certificar ele mas esses dois aspectos não tiveram muita continuidade é da mesma forma a a formação de professores para as disciplinas mais técnicas né no caso principalmente a formação pedagógica né formação pedagógica para aquele companheiro lá que é que é veterinário que é engenheiro que é agrônomo ele não ele não teve a formação pedagógica nem tinha razão para ele ter realmente tá então é é indispensável que os institutos estejam preparados para dar a formação na forma de complementação ou de pós-graduação é e eventualmente até degradações de educação tecnológica para esses professores o que realmente existe é de fato casos em que os professores que não tiveram essa formação para a docência seriam lançados na jaula com os leões né e é lógico que as pessoas até vão estudar vão né conseguem muitas vezes suprir parte dessas deficiências mas com enormes dificuldades enquanto na verdade nós deveríamos suprir essas deficiências é com relação a a a a formação específica tem que ter a formação também é dos princípios norteadores dos institutos federais como eu dizia o jovem e a jovem professora e professoras que chegam dos mestrados doutorados eles não tem como saber não se estuda aliás a universidade brasileira com raras exceções não estuda os institutos federais que é a política mais inovadora e revolucionária da educação brasileira como eu falava porque escrever sobre educação progressista revolucionária isso muita gente escreve agora realizar no concreto na vida uma experiência revolucionária e de qualidade como foi feito com os institutos federais isso é algo absolutamente novo na história da educação brasileira e as nossas universidades me parece não não tem dado a devida atenção a isso eu nunca fui convidado por exemplo a falar num curso de pedagogia de universidade nunca e acho que teria contribuições a dar porque os institutos federais eles teriam muito a contribuir muito a contribuir com a formação dos novos docentes e das novas docentes não esquecendo que Paulo Freire ajuda muito nessa reflexão sobre a educação libertadora em todos os níveis e modalidades a concepção de uma educação democrática libertadora é essência da formação de Paulo Freire e por último falando a respeito dos servidores todo mundo numa instituição que interage com educandos é um educador para o bem ou para o mal todos sem exceção que interagem com educandos estou repetindo são educadores claro que com tarefas e responsabilidades diferentes a tarefa do docente é uma do servidor é outra mas o servidor ao atender o estudante ele está educando também e portanto a sua formação política pedagógica é fundamental sem falar que os institutos também revolucionaram revolucionaram na democratização ao instituir eleições diretas paritárias e uninominais sem essa história de consulta com a nossa universidade sem lista treps e permite por exemplo ao Bolsonaro indicar o último da lista e às vezes até fora da lista no instituto ele não tem como fazer isso até tentou mas não foi bem sucedido claro que recorreram a expedientes como abrir um PAD por exemplo e a pretexto de que o reitor eleito está respondendo um PAD aí eles atrasam a nomeação mas não tem perante a lei e o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre isso não tem perante a lei como ele não respeitar o processo eleitoral no instituto na universidade ao nomear o último da lista lá ele não está desrespeitando a lei infelizmente não tem o que fazer é uma consulta é a lista tripla ele pode fazer isso então sobre os servidores é isso que eu queria falar são muito importantes com responsabilidades diferentes mas também tem que ter uma postura político-pedagógica coerente com os princípios dos institutos federais e isso depende da formação que eles recebem do próprio instituto conclui ok professor muitos colegas aqui no chat parabenizando pela sua fala pela importância dela por esse momento que nós estamos passando por mostrar um pouco a complexidade né por mostrar a complexidade do que são os institutos federais só acrescentando sobre essa questão do servidor que o senhor respondeu muito bem o Prof. EPT é um mestrado que tem a sua grande parte dos seus discentes são servidores né a metade do corpo discentes do Prof. EPT é servidor da rede então eu acho que isso também é formação do servidor né acho que a gente também está desempenhando esse papel importante na formação do servidor também acho que é uma coisa muito importante é a possibilidade do servidor poder participar do processo eleitoral do instituto desde que tenha a formação necessária pra isso né eu acho inclusive porque nem tudo no instituto foi como eu pensava obviamente porque tudo tudo foi um processo extremamente democrático tudo foi por adesão absolutamente tudo foi por adesão tanto que dois CFETs não quiseram aderir Rio de Janeiro e Minas Gerais acho que foi era uma bobagem mas não sofreram nenhum tipo de restrição política ou orçamentária por causa disso então até hoje lá com o CFETs né a matriz orçamentária deles é a mesma do dos institutos né e por exemplo então tudo foi por adesão nós nós na CETEC e no MEC nós éramos contra exame de seleção pra alunos ele é altamente excludente ele é elitista ele beneficia aquele jovem que pode pagar um curso preparatório uma boa escola privada nós defendíamos que fosse sorteio que é a forma mais democrática porque 97% dos egressos do fundamental são escola pública 80 e pouco do médio também escola pública só sorteando tu já resolve o problema da democratização claro que tu pode fazer como fato por exemplo o Instituto Federal de Brasília vincular isso também com as cotas né mas houve resistência da parte dos dirigentes da rede na época né nós respeitamos preferimos deixar a critério de cada instituto né tanto que tem instituto que adota o sorteio agora com a pandemia vários adotaram o sorteio com muita resistência né sobre a alegação que não vai ter muita evasão vai cair o nível isso não tem menor base na realidade científica isso aí é chute tá é só ver lá no Instituto Federal de Brasília que é um dos melhores do país e eu me baseei nisso também porque a melhor escola do Rio Grande do Sul escola pública é o colégio de aplicação da URGS escola antiga né a escola de aplicação sempre foi sorteio sempre desde a sua origem e a melhor escola pública do Rio Grande do Sul então essa conversa que baixa o nível que aumenta a evasão isso aí é conversa né é conversa porque claro que para o professor é mais fácil pegar o sobrevivente do darwinismo educacional né que os exames de seleção estabelece então eu respeitando os que pensam diferente evidentemente eu sempre que posso eu defendo o sorteio né o ideal é que tenha vaga para todos né agora onde não tiver vaga para todos se pelo determinado curso tem vaga para todos bota todos para dentro né não tem por que não botar todos para dentro agora se não tem na minha opinião na modesta opinião e faça sorteio que é a forma mais democrática em vez de penalizar os mais pobres que vem de escolas públicas sucateadas né professores mal pagos e que tem menos condições né de ingressar no Instituto Federal que foram feitos para eles inclusive principalmente para eles vamos indo para o finalmente pronto não tem muita pergunta mas eu vou resumir aqui outra questão que o senhor colocou muito importante foi a questão da extensão o senhor falou de mulheres mil né foi um projeto que nós trabalhamos muito aqui no Instituto Federal que o Sérgio foi muito ativo nesse projeto eu lembrei quando o senhor falou que era a nossa reitora na época professora Ruth Salles que trabalhava alavancava esse projeto bom tem muitas perguntas vamos lá então vou resumir aqui para o senhor é de Tiala pergunta de Tiala que diz o seguinte como transpor a proposta do ensino médio integrado do ensino integrado para a elaboração de currículos integrados nos cursos na prática é comum a parte técnica e a geral serem planejadas a nível curricular separadamente outra pergunta e Alexandro diz o seguinte o mundo do trabalho está cada vez mais exigente com relação às habilidades técnicas e comportamentais como auxiliar o estudante nesse sentido considerando a sua empregabilidade outra aqui de Davidson diante dos cenários em que estamos inscritos estamos inscritos pós pandemia o que as licenciaturas devem priorizar metodologicamente e como a formação leitora pode contribuir para a criticidade dos futuros docentes é isso o problema que você só faz pergunta difícil não é podia perguntar mas não tinha fácil levantar a bola aí para mim poder chutar é olha a questão o ensino médio integrado não é uma coisa simples porque nós não temos tradição nisso aí e se conhece pouco do ensino médio integrado eu já vi muito local em que as pessoas pensam que estão fazendo ensino médio integrado cheio de boas vontades mas não estão não por culpa deles porque não tiveram a formação necessária para isso então a primeira tarefa é estudar ensino médio integrado polivalência formação humana integral o que que significa isso tem que voltar lá o Granch o Bermarques enfim mesmo os nossos teóricos brasileiros o Frigoto o Ceavata o Jaqueline Moll tem que estudar não tem outra forma evidentemente que não sou eu aqui em dois minutos que vou ter a pretensão de clarear isso aí para vocês agora a forma de implementar o ensino médio integrado é através do planejamento integrado não tem como tu ter ensino médio integrado se tu não planejar de forma integrada dá mais trabalho dá muito mais trabalho sem dúvida alguma é muito mais fácil cada um pegar seu caderninho seu livrinho lá para a sala de aula agora para o computador e dar sua aula agora sentar e planejar de forma integrada é mais trabalhoso mas não tem outra forma então o segredo é o planejamento integrado as licenciaturas eu acho que elas estão por ser inventadas no Instituto de Cidade nós temos que partir de um debate lá não vou dizer do zero claro que não mas um debate lá da base né é e começar nos perguntando no que que uma licenciatura no Instituto Federal tem que ser diferente da licenciatura na Universidade Clássica e essa é a primeira pergunta a resposta não sei o que eu vou dar para vocês vocês vão ter que buscar essa resposta como é que nós vamos evitar os equívocos da licenciatura na Universidade Clássica que de um modo geral pessoal são muito ruins as licenciaturas vou repetir eu sou licenciado eu posso falar isso são muito ruins como é que a gente cria uma licenciatura qualitativa melhor inovadora com formação humana integral então são perguntas que eu estou achando aqui para vocês responder e cada um de nós tem esse desafio gigantesco de construirmos novas propostas para educar as licenciaturas e todos os institutos federais muito bem Maria Silene agora sim se eu continuar vou ter que aumentar meu cachê aqui aí não está nossa professor é um prazer para nós ouvir o senhor poderíamos ouvir o restante da manhã pode ser só mais um então e a gente encerra tá bom tá bom pronto é uma outra pergunta aqui interessante de Anil ele pergunta o seguinte professor falou que o IFE trabalha com a formação contextualizada como formação humana diante disso porque ainda temos dificuldade de ampliar os vínculos entre instituto federal e comunidade né questão da extensão que o senhor destacou olha como é o nome de quem perguntou mesmo que eu não sei Anildo 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 Oi Anildo Anildo é é uma resistência ideológica no fundo né é nós somos trabalhadores trabalhadores em educação que dá uma especificidade ao nosso trabalho mas somos trabalhadores o fato de nós termos feito um curso superior um mestrado eventualmente um doutorado não nos torna melhores que os demais pelo contrário quanto maior a nossa formação acadêmica maior a nossa responsabilidade social porque os nossas graduações nossos mestrados e doutorados foram feitos universidades públicas paga por esse trabalhador que está ali do lado de fora do instituto federal eles pagaram para nós estudar essa consciência muitas vezes o jovem doutor que sai cheio de conhecimento achando que sabe tudo e mais um pouco do doutorado ele perde essa consciência de que foi um trabalhador humilde que não pode estudar muitas vezes que pagou para que a gente seja graduado mestre doutor e portanto nós temos um compromisso político especialmente num país marcado pela desigualdade como o nosso nós somos hoje o país mais desigual do planeta esqueçam Botsuana esqueçam Gabão República Democrática do Congo Bolívia Paraguai o país mais desigual somos nós no período do governo Lula a gente subiu uns degraus uns quatro degraus nós saímos da ali no governo brasileiro tem os quatro últimos são os que vão ser rebaixados nós saímos da zona do rebaixamento do governo Lula mas nós não resolvemos o problema só que agora caímos vertiginosamente nós temos tudo a ver com isso todos nós cidadãos e cidadãs temos a ver com isso não podemos achar porque nós tivemos a oportunidade de estudar que nós nos tornamos um outro segmento não repito foi aquele trabalhador no seu trabalho que permitiu que nós estudássemos em boas universidades portanto esse compromisso com a inserção com a sociedade é um compromisso político que nós temos eu não estou falando aqui política partidária com esse ou com aquele partido não tem nenhum desgordo do seu partido pelo contrário a pessoa tem que ter sua opção partidária mas quando eu falo opção política eu estou falando opção por esse ou aquele partido estou falando opção política pelos excluídos da sociedade pelos trabalhadores da sociedade num país que tem a elite mais perversa do planeta cuja formação se deu com base na escravidão a elite brasileira era perversa porque o DNA dela está na escravidão nós fomos o último país civilizado do planeta a abolir o trabalho servil no país no mundo que é a forma mais cruel da exploração da mão de obra e esse DNA está presente até hoje na elite brasileira se nós que tivemos acesso ao conhecimento não retribuirmos com a nossa militância em defesa da sociedade mais democrática mais igual mais humanista nós somos cúmplices desse tipo de sociedade que hoje não apenas explora mas que mata também nós vivenciamos nesse país um genocídio cruel sobre toda a população brasileira e muitos veem isso com naturalidade como se não acontecesse nada não tivesse acontecido nada não nós sofremos hoje um genocídio nesse país por uma opção que foi feita não é por obra do acaso do destino ou vontade de Deus não por uma opção que se fez nesse ano e nós que temos acesso ao conhecimento temos o dever moral de contribuirmos para que isso possa ser revertido em nosso país não é uma tarefa fácil e nossa população vive de certa forma entorpecido pelo monopólio empresarial da grande mídia pelas grande parte de igrejas pentecostais que se transformaram em força política do conservadorismo do reacionarismo no nosso país então nós professores professoras técnicos e técnicas temos um compromisso sim moral ético ou a história vai nos contar no futuro pessoal muito obrigado foi um prazer enorme falar com sergipanos e estou à disposição para outros momentos que talvez abordando algo mais específico a gente possa aprofundar um pouco mais professores nós é que agradecemos o prazer foi nosso ter a sua presença aqui brilhantando nosso evento então muito obrigado agradecemos a presença de todos informamos aos alunos ingressantes que hoje a tarde continua ainda nossas atividades então muito obrigada a todos até o próximo evento muito obrigada tchau